Valentina! Valentina! Cadê você, Valentina? Onde está, Valentina? Onde está? No escritório. Valentina! Valentina! José Miguel, olha, eu... Reconhece, Senel? Reconhece? Sim, claro que sim! Então me explica por que se eu dei ele a você Por que estava na casinha queimada do Sabino Onde encontrei meu pai? Pra que foi falar com ele? Explica o que foi fazendo a fazenda antes do incêndio! O que está tentando ensinar? Não é nenhuma insinuação, é uma acusação direta Negue que ontem à noite você andou discutindo com meu pai Não, eu não nego É verdade que estive com ele Mas não discutimos Simplesmente conversamos Eu fui lá pra... Ameaçá-lo, assim como você fez comigo Não! É lógico que não! E eu não sei por que você insiste em me acusar de uma coisa que eu não fiz! Se teve a coragem de botar fogo na minha cabana Bem pode ter feito o mesmo na cabana do Sabino Não fiz isso! Que tipo de pessoa acha que eu sou? Começa a pensar que é uma demente Uma desequilibrada! É isso que eu acho que você é! E uma coisa eu vou lhe dizer, Valentina Se você for responsável pela morte do meu pai Eu juro que vai pagar muito caro E você nem sabe do que eu sou capaz! Espera! José Miguel, espera! Maldita hora em que te conheci Me apaixonei por você como um imbecil Mas agora eu te detesto Se você matou meu pai, Valentina Se você o matou Você é o ser mais desprezível Que eu conheci na minha vida José Miguel! José Miguel! José Miguel! Valentina Valentina Não sabe onde está a sua tia? Não O que foi que o José Miguel te disse? Coisa grave? Ele pensa que Eu provoquei um incêndio que matou o pai dele O José Miguel Pensa que eu o matei O que? Não fui eu, Nita Não fui eu Eu juro Eu juro que não Acredita em mim Você acredita? Ai Mas é claro que eu acredito Eu não sou uma assassina Eu não sou uma assassina Não fala assim, filha Minha menina boa Menina linda Gente D includes Jogo jo Jogo Jogo Jogo